Nesta aula, nós vamos utilizar o desenho perfis para que a gente possa entender e criar o que é um layout profile. Basicamente, é um perfil que nós vamos utilizar para substituir um perfil que foi criado a partir de uma superfície, mas que não corresponde ao que desejamos para a elaboração de um determinado projeto. Primeiro, vamos entender a utilidade do layout profile. Vamos imaginar este perfil aqui, referente ao que nós chamamos de alinhamento eixo 2, que poderia ser, por exemplo, uma estrada ou uma rodovia passando por este setor aqui. Não tem possibilidade alguma de construir uma obra de engenharia neste local, por causa do declive. Por exemplo, olha esta quina aqui. Não tem jeito, mas vamos dizer que eles querem modelar um corredor ali que vai representar uma estrada. O corredor vai ter problema com isso. Então, nós vamos criar um perfil, sempre partindo do ponto inicial até o ponto final. Por que isso? Para não mudar as características do alinhamento também. Tentando criar de maneira mais simples, de acordo com o terreno, um perfil que se adapte a este projeto. Então, basicamente, nós vamos desenhar um perfil novo em cima deste que já está pronto. Como o layout profile é nada mais do que um profile em si, eu vou encontrar as ferramentas para criá-lo aqui dentro de profile. Clicando aqui, a opção selecionada vai ser Profile Creations Tools. E quando eu clico nela, ela me pede aqui na barra de comandos para selecionar uma vista de profile. Está vendo um profile view aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Selecionar uma vista de profile. Se você já criou o seu perfil e não criou a vista de perfil, basta inseri-la para você poder desenhar. Então, eu vou dar um zoom aqui para fechar melhor na minha vista de perfil. Diminuir um pouquinho. E vou selecionar essa vista de perfil, sendo direcionada a essa nova janela para criar o profile. Então, eu vou vir aqui em cima e colocar perfil proposto. E vou clicar em OK. Clicando em OK, ele me mostra esse menuzinho com as opções para criar um perfil proposto. Ou um layout profile. Se eu clico nessa primeira e pego, por exemplo, Draw Straight, eu vou tentar criar a partir do ponto inicial, um perfil que se adapte melhor às minhas necessidades. Então, Shift, botão direito, Endpoint. O ideal, nessa hora, é evitar o uso de Osnap e de pontos de precisão. Para você não ficar batendo onde você não deseja. Então, eu vou tentar criar um perfil aqui. Não sei se esse perfil seria mais adequado para a elaboração de uma estrada. Quem entende melhor sobre isso vai poder propor um perfil melhor. E eu tenho que chegar até o meu ponto final aqui. Shift, botão direito, Endpoint. Para finalizar. Bom, está aí o meu perfil proposto. Traçado. E assim que eu tiver escolhido o jeito dele, terminado, Enter. Lógico que um perfil desse não é necessário. Não vai ter utilidade nenhuma. Porque você teria, por exemplo, aterrar essa área aqui. Cortar essas montanhas aqui em cima. Então, o layout profile que você vai desenhar vai ser de acordo com a sua necessidade. Mas a ferramenta vai ser sempre a mesma. Então, agora que ele está pronto aqui, nós finalizamos o nosso layout profile. Para finalizarmos, vou fechar aqui e vou ver se foi criado para mim o meu perfil proposto. Abra o prospector. Alinhamentos. Centerline. Como eu usei o eixo 2. Vou ver os perfis do eixo 2. Está aqui criado para mim o perfil eixo 2, que é o verde. E o perfil proposto. Se eu clico com o botão direito em perfil proposto, eu posso ir nas suas propriedades, alterar nome, descrição, verificar os dados desse perfil proposto. Igualzinho eu faria em um perfil comum, só que dessa vez a altura mínima, vejam bem, é 867, a máxima é 960. Isso foi alterado. E eu posso mudar o estilo com o botão direito, Edit Current Selection. E aí eu posso mudar o meu perfil proposto. Vou alterar o que aqui, por exemplo, a cor, vou colocar um vermelho e vou mudar o tipo da linha. Vou colocar uma linha de centro aqui, uma linha tracejadinha. Ok, ok, ok novamente. Meu perfil proposto já vai ser modificado. E aí eu posso mudar e alterar sempre que eu quiser. Vejam bem, que eu mudei para uma linha tracejada, mas ele não retornou. Quem lembrar desse comando, LTScale do AutoCAD, ele pede para eu mudar o fator da escala, do tipo, né? Vou mudar para 0.5 e acredito que com esse valor já vai aparecer o tracejado para mim. Vamos ver se deu certo, ele vai regenerar tudo aí, que demora, como sempre. Trabalhar com o Civil 3D, se você tem uma máquina, às vezes, não tão rápida, é um processo extremamente complicado. Você não consegue ter uma boa performance. Assim que ele conseguir regenerar o modelo aí para mim, eu vou ver se foi suficiente. Mesmo assim, não foi. A não ser que eu dê um zoom muito grande aqui. E aí você pode alterar o CLT Scale tentando diminuir os números aí para que ele apareça tracejado. Tente um número bem menor que meio, por exemplo. Nesta aula, nós conhecemos, aprendemos e interagimos com um layout profile, que nada mais é do que um perfil proposto, que você cria tendo como base um perfil que você recebeu de uma superfície e que não foi adequada à sua necessidade. Você sempre vai precisar trabalhar com isso, porque mesmo que o terreno seja melhor do que esse, você ainda vai ter que corrigir algumas imperfeições para conseguir fazer a sua estrada, o seu canal ou qualquer tipo de corredor. Obrigado.